Música Na serpente de seda dos teus braços Alguém dorme ditoso sem saber que eu vivo a padecer Seresta é uma música brasileira romântica, voltada para a poesia, para o romantismo e com os arranjos melódicos tradicionais e é uma música que tem muita história, tem séculos já de tradição e hoje ela continua sendo cultivada por quem gosta de romantismo é uma música ainda que traz uma poesia muito grande e ela ainda tem um papel fundamental sobretudo na sobrevivência da melodia da canção brasileira Onde vive a sorrir teu coração Que é teatro da ilusão Dorme junto É um álbum voltado para a música brasileira tradicional Então tem seresta, tem samba-canção, tem valsa brasileira, tem tango-canção, tem marcha-rancho É uma série de gêneros populares do início do século XX Que é a época que a gente focou no repertório Enjeitado e faminto como um cão É um álbum voltado para a música brasileira